Ai, minhas costas! O quê? Eu estou no meio de uma floresta, sozinha! E ainda estou transformada em sereia! Eu queria tanto poder controlar e voltar para as minhas perninhas, assim eu ia conseguir fugir daqui o mais rápido possível! Ai, essa não! O caçador de sereias deve estar aqui por perto, porque ele me deixaria aqui sozinha para eu sofrer perdida nesse lugar! Ele é mesmo muito malvado, mas eu achei que ele colecionava sereias em algum lugar melhor do que aqui! Mas, pelo visto, primeiro ele deixa a gente sofrer! Ai, pudimzinho! Wendy, Gabriel, por favor, venham me encontrar! Oi, Coringa! A gente já está aqui na floresta, mas nós precisamos saber onde é que está a Erlequina! A informação que você nos deu está muito vaga, não tem como a gente saber onde que ela está! O quê? A gente vai ter que procurar por ela sozinha! Mas, pergunta não, onde que ele está? Ele não está na floresta também? Fala para ele vir ajudar a gente! É verdade, Coringa! Onde é que você está? Porque você não está aqui na floresta! Ah, tá bom! Você está em outra parte da floresta! Então, combinado! Quem achar ela, primeiro avisa o outro, tá bom? Ai, tá bom! Boa sorte! E nos deseje sorte também! Pessoal, como vocês viram, a sereia Erlequina grávida, ela deve estar nesta floresta! O Coringa seguiu o caçador de sereias e provavelmente ela está aqui, Wendy, então a gente vai ter que achar ela aqui! E, Gabriel, a gente está sozinhos nessa! A gente vai ter que procurar por ela! Aqui, só a gente! O Coringa está procurando em outro lugar da floresta, mas até agora não encontrou a Erlequina sereia! Sim, porque essa floresta, ela é muito grande, pessoal! O Coringa está em outro lado da floresta! Mas agora a gente vai achar a sereia Erlequina e vai trazer ela de volta para casa! Gabriel, será que ela está bem? Ai, eu não sei nem como eu consegui ficar de pé com essa cauda de sereia sinistra! Ai, porque será que esse caçador de sereia está me querendo? Será que tem a ver com a minha gravidez? Que bebê que está aqui na minha barriga? Eu nem sei como é que funciona, porque eu nunca fui sereia na minha vida! Nunca nem tinha ouvido falar em caçador de sereias! Isso é muito estranho! Ai, eu estou perdida na floresta! E ainda mais, sendo uma sereia, tomou muita sede! Ai, eu queria tanto as minhas perninhas de volta! Wendy, Gabriel, por favor! Eu espero que vocês estejam procurando por mim! Ai, vou tentar gritar ela! Arlequina, Arlequina! Você está por aí? Ai, essa não! Eu não posso ficar gritando! Por quê? Vai que o caçador escuta! E pega a gente também! O caçador deve estar por aqui com ela! Ou será que ela está simplesmente sozinha e abandonada nessa floresta? Eu acho que ela não está sozinha e abandonada! Ele não deixaria ela aqui sozinha, Gabriel! Já sei, Wendy! Vamos seguir as pistas! Vê se você encontra algumas pistas da sereia ou do caçador por aqui, nesta trilha! Gabriel, dá pra gente saber que ela está aqui porque a terra está toda molhada! Isso significa que ele precisou molhar pra ela não ficar seca! E a sereia, quando fica desidratada sem água, ela fica muito mal! E esse caçador tem que manter ela viva, né? Porque os caçadores de sereia gostam de colecionar as sereias! Eu preciso encontrar o lago mais rápido possível nessa floresta! Mas eu estou perdida aqui! Se eu encontrasse um lago, com certeza eu ia conseguir! Minhas pernas de volta! E essa sereia nunca mais ia aparecer na minha vida! Ai, tá muito difícil eu ter que ficar me equilibrando nessa cauda! Ai, calma, Erleguina! Você vai conseguir! Só até a próxima árvore! Ai, eu espero que a Wendy, o Gabriel e o Coringa estejam me procurando! Gabriel, eu acho que eu escutei alguma coisa! Tem alguém ali! Vem! Vai, vai, corre! Será que ia ser eu, Wendy? O que, o que, o que? Ai, tem um bicho ali na árvore! Eu assustei muito! Vai, 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 vai! A gente está numa floresta que tem muitos bichos! Ai, Gabriel, aqui é muito perigoso! Eu estou com medo de aparecer bichos maiores! Corre, corre! Aonde você achou? Você acha que é a sereia? Não, eu acho que é o caçador! Pessoal, vocês viram alguém correndo aí atrás? Se vocês viram, já coloquem aqui nos comentários pra gente saber! Rápido, Gabriel! Se você achou o caçador, por que a gente vai atrás dele? A gente tem que se esconder! Se esconde atrás da árvore! A gente precisa ir atrás dele, porque assim ele pode nos levar até a sereia! Mas a gente vai ficar preso, Wendy! A gente tem que espionar ele e ver se ele vai atrás da sereia! Mas eu acho que você não viu nada! Você deve estar viajando! Está falando coisa errada pra gente, Wendy! Claro que não! Com certeza eu vi alguma coisa! Se mexendo no meio das árvores! Gabriel, rápido! Corre! Ah, não! A Wendy está levando a gente pra um lugar muito estranho! Lá onde você está levando a gente, Wendy? Vem, Gabriel! Não pergunta! Socorre! Socorre, socorre! E se a gente achar o caçador aqui, eu vou estar frito junto com você! Mas é isso mesmo que a gente está tentando fazer! A gente precisa... Olha as pistas! Olha as pistas! Acharam! Eu acho que eu achei pegadas da sereia! Oi! Eu acho que isso daqui é o rastro dela! Ela saiu rastejando por aqui! Até encontrar um lugar seguro! Eu acho que ela tentou fugir do caçador, Gabriel! Ai, essa barriga está me dando enjoo e tonto! Eu tinha que estar grávida! Ai, eu vou gritar pra Wendy, o Gabriel e o Coringa! Se eles estiverem por aqui, com certeza eles vão ouvir e vão vir atrás de mim! Wendy, Gabriel, fundinzinho! Eu estou aqui! Por favor, venham me ajudar! Wendy, peraí! Tem alguém atrás da gente! Deve ser o caçador! Vamos fugir! Foge, foge, foge! Mas espera, espera! Foge devagar pra ele não escutar! Não pisa nos galhos! Porque ele vai achar a gente! Eu estou com medo! Eu estou quase gritando! De tão apavorada que eu estou! Eu não posso gritar, Gabriel! Senão ele vai escutar a gente! Pessoal, vocês estão vendo o caçador de sereias por aí? Eu não estou vendo! Mas eu vou fugir! Vem, Wendy! Cuidado que aqui tem um degrau! Cuidado, não cai! Não cai, não cai! Quase que eu caí, Gabriel! Você está correndo muito rápido! Eu te avisei que ali tinha degrau! Vem aqui e se esconde nessa árvore! Vem, vem, vem! Ai, ai, ai! Estou escondida, estou escondida, Gabriel! Gabriel, nós precisamos pensar igualzinho o caçador! Vamos pensar onde ele colocaria a sereia para a gente pegar a sereia e sair daqui! Vem! Aonde? Aonde que ele colocaria? Eu acho que ele colocaria ela perto de algum lugar com água! Ah, água! Boa ideia! Será que tem um lago por aqui? Se tiver um lago por aqui, a gente vai encontrar ela muito fácil! Mas... Gabriel, mas eu acho que não tem nenhum lago por aqui! A gente já passou por essa floresta várias vezes! E a gente nunca viu um lago! E a minha cauda já está muito cansada! Eu não sei nem como eu consegui andar tudo isso! Pelo menos eu já estou em um lugar diferente de onde aquele caçador me deixou! E agora eu estou bem acordada! Ainda consigo voltar e dar uns golpes nele! Ai, mas se ninguém me encontrar aqui, será o fim da Arlequina! E nunca mais ninguém vai me ver, pessoal! Então vocês precisam deixar o like e o seu comentário aqui embaixo para o Andy e o Gabriel conseguirem me achar! Por favor, me ajudem! Eu quero muito voltar para casa! O Andy deve ter um lago escondido para lá! Olha, tem ali um caminho! Vai, corre, corre! Eu estou indo! Vem rápido! Cuidado! Cuidado para não cair! Porque o caçador pode estar aqui atrás da gente! Você escutou ele ir atrás da gente? Gabriel, eu acho que ele está atrás da gente ainda! Pessoal, não tem nada aqui! Se vocês estão vendo alguém ali, comenta aqui embaixo! Ai, pessoal! Com certeza! Eles comentaram embaixo, Gabriel! Tem alguém ali sim! Rápido! Vem! A gente precisa tomar muito cuidado e falar bem baixinho para o caçador não achar a gente! Isso se ele já não está nos observando! Pessoal, eu acho que está ficando muito perigoso por aqui! Andy, o que você acha da gente voltar outro dia? Infelizmente, a gente não resgatou a sereia! Eu acho que a gente vai ter que ir embora mesmo! Porque parece que já está ficando muito escuro, Gabriel! E eu não quero ficar presa na floresta durante a noite! Corre, então! Eu queria tanto resgatar a sereia, mas a gente não conseguiu! Aqui, Gabriel! Olha! Vem aqui ver! Tem alguma coisa ali! Eu acho que é a roupa da Harley Quinn! Pessoal, tem realmente uma roupa ali! Eu não sei de quem que é, mas a Wendy falou que é da Harley Quinn! Quem vocês acham que é? Coloquem aqui nos comentários para a gente saber! Agora vamos dar o fora daqui! Rápido, Gabriel! Vamos, vamos! O nosso carro está bem ali! E finalmente saímos da floresta! Agora a gente vai embora! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Se inscreve e deixa o like!